As doenças infecciosas estão a emergir no mundo a uma velocidade sem precedentes. Literalmente, centenas de novos patógenos têm emergido e reemergido nas últimas décadas, e o que comemos é responsável pela maior parte das novas doenças que têm passado de animais para humanos. Em resposta à torrente de doenças emergentes zoonóticas ou de animal para humano, três das principais autoridades do mundo, a Organização Mundial de Saúde, a Organização de Alimentação e Agricultura das Nações Unidas e a Organização Mundial para a Saúde Animal, fizeram uma consulta conjunta para determinar as principais causas subjacentes. No primeiro lugar da lista estava o aumento da demanda por proteína animal. O assunto pendente que lhes causa maior insegurança são os vírus da gripe aviária H5 e H7, que cobrem a maior parte da Terra. Uma pandemia da gripe aviária poderia ser devastadora, dada as suas atuais taxas de mortalidade acima do ebola, que é de 50%. Visto que a emergência destes vírus mortais de gripe aviária H5N1 e H7N9 estão ligadas à intensificação do setor das aves, tem havido pedidos para a desindustrialização da produção animal. Por exemplo, como sugerido aqui nos anais da Academia de Ciência de Nova York, substituindo grandes unidades industriais por produção em escala menor com menos densidade de animais, potencialmente resultando em menos estresse, menos susceptibilidade a doenças, menos contato infeccioso intenso e menos cargas infecciosas. Talvez sejam as aves que precisam ter um pouco de distanciamento social. A Associação Americana de Saúde Pública, a maior e a mais antiga associação de profissionais de saúde pública no mundo, pediu uma moratória na pecuária intensiva há quase duas décadas. Talvez a Covid-19 seja o treinamento necessário, a simulação de incêndio para nos acordar da nossa complacência e reformar o sistema alimentar antes que seja tarde demais. Mas se acontecer como a Organização de Alimentação e Agricultura das Nações Unidas visualizou com a próxima pandemia, começando com o aumento da demanda por produtos avícolas, antes de acabar com o padrão de transmissão de humano para humano, talvez precisemos de mais do que apenas dar a estes animais mais espaço para respirar. Este editorial no Jornal da Associação Americana de Saúde Pública vai além de simplesmente pedir uma desintensificação da indústria avícola, questionando antes disso a prudência de criar tantos animais para a alimentação. É curioso, portanto, dada a ameaça pandêmica, que mudar a forma como os humanos tratam os animais, basicamente deixando de comê-los ou no mínimo limitar radicalmente a quantidade que são consumidos, e está, em grande parte, fora do radar como uma medida preventiva significativa. Tal mudança, se suficientemente adotada ou imposta, poderia ainda reduzir a probabilidade da temida epidemia de gripe. É ainda mais provável que prevenisse doenças futuras desconhecidas que, na ausência desta medida, poderão resultar da criação intensiva de animais e por matá-los por comida. No entanto, a humanidade nem sequer considera esta opção. Mas graças a inovações alimentares, isto pode estar mudando. Esta é uma visão de um supermercado regular nos Estados Unidos. Alguns dos principais produtores de laticínios americanos têm recentemente entrado em falência devido à oferta de novos produtos. O Dr. Greger esteve envolvido como testemunha no maior recall de carne do mercado na história. Lembram-se das imagens de vacas levantadas por empilhadores? Uma investigação de câmera escondida num local de abate na Califórnia de vacas leiteiras gastas levou à retirada de quase 75 milhões de quilos de carne devido à violação a regras de segurança alimentar que protegiam o público da doença da vaca louca. Vacas leiteiras incapazes de andar estavam sendo arrastadas para o abate com correntes para o Programa Federal de Merenda Escolar. Mas não tem de se preocupar com cérebros de vacas contaminadas no seu leite de aveia. Os leites de base vegetal são fáceis de escolher. Entendem o que o Dr. Greger quer dizer? Podemos aprovar regulamentos de saúde pública para parar o uso canibalístico de desperdícios de matadouro para alimentar vacas leiteiras. Ou podemos fornecer ao público alternativas melhores e deixar o mercado eliminar o risco inteiramente porque não há prions nas plantas. O HIV provavelmente surgiu de pessoas matando primatas. 30 milhões de pessoas não estariam mortas agora se estivéssemos comendo arbustos ao invés de bichos do mato. Não podemos contrair coronavírus a partir de uma couve-flor. Não há gripe na produção de falafel. Não importa quão apertadas as bolinhas sejam armazenadas. Ou seja, as nossas escolhas alimentares não afetam apenas a nossa saúde pessoal, mas a saúde do nosso planeta. Não apenas em termos de mudança climática, mas de baixar o risco pandêmico. Tem havido um tremendo aumento no interesse de fontes diversificadas de proteína, dado o consenso crescente de que uma redução no consumo de carne é crítica para abordar a crise climática e as nossas crescentes epidemias de doenças do estilo de vida. Comer menos carne pode não só ajudar a salvar o mundo, mas pode ajudar a prevenir a perda de mais de 10 milhões de vidas humanas por ano. Para seu mérito, em 2016, o governo chinês recomendou aos seus cidadãos que diminuíssem o consumo de carne para metade, para reduzir as suas taxas crescentes de doenças crônicas. Uma alimentação inteiramente vegetal poderá lucrar 30 trilhões de dólares apenas dos benefícios para a saúde. E isso seria apenas devido a taxas diminuídas de doenças crônicas, como câncer, doença cardíaca, diabetes tipo 2, sem sequer considerar o risco diminuído de pandemia catastrófica. O que comemos não só afeta a nossa saúde pessoal, mas a nossa saúde global, de várias maneiras. Fazer escolhas mais saudáveis também poderá ajudar a mediar a próxima epidemia de coronavírus. Não apenas na fonte, eliminando os mercados úmidos, mas também diminuindo as taxas de comorbidades que aumentam o risco em todos os coronavírus mortais, SARS, MERS e COVID-19. Considere-se os fatores de risco subjacente para a severidade e morte por COVID-19, obesidade, doença cardíaca, hipertensão, diabetes tipo 2 e doença pulmonar crônica. Em quase todos os estudos, a proteína vegetal é superior à proteína animal em termos de menos taxas de doença cardíaca, diabetes tipo 2 e menos hipertensão do que a proteína animal. Aqui está uma meta-análise publicada há alguns meses sobre o risco de diabetes e consumo de proteína animal. Para a hipertensão, a carne, incluindo as aves, pode contribuir para um risco maior de hipertensão. A carne pode até estar associada com função pulmonar comprometida, aumentando o risco de doenças do pulmão, como o enfisema. A mesma dieta que pode ajudar a sobreviver a esta pandemia pode também ajudar a prevenir a próxima. Em vez de subsidiar a indústria da carne com 100 milhões de dólares do contribuinte por mês, forçando as fábricas de carne a manterem-se abertas, façam uma dieta à prova de pandemias. Felizmente, mais opções estão agora chegando à sessão de carnes também. Não sendo mais um nicho de mercado para vegetarianos, grandes produtores de carne começaram a misturar proteína vegetal para fazer produtos de carne híbridos, como os nuggets de galinha e mais, da Purdue, ou as salsichas Whole Blends, da Tyson. Smithfield, o principal produtor mundial de porco, estreou recentemente uma linha inteira de produtos à base de plantas. Hormel tem também uma nova linha de base vegetal. Os criadores do presunto enlatado agora acreditam no poder das plantas. Vejam esta manchete recente. A KFC irá vender galinhas de base vegetal da Cargill em toda a China. Isto é que é uma revolução cultural. E não estamos a falar de Tofurky. Cargill é a maior empresa privada americana e uma das maiores fornecedoras de carne do mundo. Quantos porquinhos amenos estão criando mutações agora que a Dunkin' Donuts tem um hambúrguer de linguiça sem carne de porco? Quantas galinhas amenos estão amontoadas, bico a bico agora que a maionese sem ovos invadiu o setor de condimentos para sanduíches? Korn, uma marca de carne sem carne, feita a partir de cogumelos, abriu uma única fábrica que pode produzir o equivalente em carne de 20 milhões de galinhas por ano. Estes produtos podem não ser os mais saudáveis para as pessoas. Um sanduíche de rosquinha sem carne de porco ainda é um sanduíche de rosquinha. Acrescente omelete sem ovos da Tim Hortons e do ponto de vista pandêmico, risco zero. No entanto, não tem de ser necessariamente de plantas. Nesta revisão dos sistemas alimentares na era dos coronavírus, nota-se que os pesquisadores procuram fontes alternativas de proteína por todos os lados. Não se consegue imaginar uma alternativa para o leite de vaca? Que tal leite de barata? Pode ser mais saudável que leite de vaca e não tem lactose, não tem problemas de alergias e nem glúten. A única desvantagem, é claro, foi o sabor. Mas os pesquisadores atribuíram isto ao fato de que o júri sabia que havia leite de baratas no pão e, portanto, simplesmente tinha um viés. Mas é melhor ficar com as plantas. Mas se você estiver pensando, para tirar essa costela de porco do meu prato só por cima do meu cadáver, poderemos ter outra opção. Uma ainda mais inovadora abordagem à prevenção de pandemias foi sugerida por Winston Churchill em 1932. Num artigo publicado na Popular Mechanics, chamado Daqui a 50 Anos, ele previu que iremos escapar do absurdo de criar uma galinha inteira para podermos comer o peito ou a asa, cultivando essas partes em separado, no meio adequado. E, de fato, a previsão está se tornando uma realidade. Em vez de retirar um pedaço de uma planta e cultivá-lo, estamos tirando uma amostra de um animal e cultivando a sua carne. Potencialmente imensa carne, como talvez meio bilhão de quilos a partir de uma única amostra. De fato, em termos de eficiência, cultivar carne diretamente de células musculares pode reduzir as emissões de gás de efeito estufa e o uso de água em até 96% e diminuir o uso da terra por até 99%. Mas, quando consideramos o risco pandêmico, os benefícios para a saúde humana de uma colheita sem abate poderiam talvez rivalizar com aqueles da indústria tradicional em prol da saúde planetária. A segurança alimentar tem sido considerado o principal benefício para a saúde humana dessa abordagem. Tem havido um aumento de seis vezes em intoxicações alimentares nas últimas décadas, adoecendo dezenas de milhões de americanos a cada ano. E as carnes e produtos animais contaminados são a causa mais comum. Portanto, quando a indústria de carne cultivada diz que produz uma carne limpa, isso não se refere apenas à energia limpa. Patógenos que intoxicam os alimentos, como a E. coli, Campylobacter e Salmonella, têm origem nos resíduos fecais, cujos vestígios se encontram na maioria das aves examinadas nos Estados Unidos e em quase metade da carne de vaca e costelas de porcos vendidas. São micróbios intestinais, portanto, não temos que nos preocupar com eles se produzirmos carnes sem intestinos. Não temos de neutralizar as fezes na carne se não houver fezes em primeiro lugar, tal como não temos de nos preocupar sobre criar novos vírus respiratórios, que poderiam matar milhões de pessoas se fizermos carne sem pulmões. Uma escolha culinária no sul da China levou a uma infecção fatal em Hong Kong e, subsequentemente, a 8 mil casos de síndrome respiratória aguda grave, a SARS, e quase mil mortes em 30 países em seis continentes, se ao menos tivéssemos aprendido a nossa lição naquela época. Podemos estar a uma refeição de carne selvagem de distância do próximo HIV, um prato de pangolim de distância do próximo coronavírus assassino, e uma fazenda de animais industrial de distância da próxima gripe mortal. Tragicamente, pode ser necessária uma pandemia com um vírus como H5N1 antes do mundo perceber o verdadeiro custo do frango barato. tchau, tchau. Tchau, tchau.